5 de maio de 2023 foi quando o OMS declarou o fim da pandemia de covid-19. Infelizmente, nos anos 2020, 2021 e 2022, foram três anos nos quais muitos casais não procuraram ajuda ou quem estava tentando engravidar em casa ou com tratamentos de fertilidade. Muitos deles decidiram adiar seus tratamentos e principalmente as tentativas em casa. Aqueles que já estavam fazendo tratamento sabiam ou já estavam com aquela noção da importância das chances de gravidez em cada momento. Ainda assim, muitos adiaram por medos que, em muitos casos, sim, eram de alto risco, mas em outros talvez não haveria necessidade tão importante de desviar ou as chances de gravidez, sim, foram prejudicadas de uma maneira muito importante. Se você tinha 38 anos e aguardou durante esses 3 anos até os 41, suas chances de gravidez caíram pela metade, igual dos 41 aos 43 anos. Infelizmente, as chances de gravidez em casa são menores aos 10% depois dos 40 anos. E são menores aos 10% e os 43 caíram pela metade durante esse período. Até hoje, recebemos pacientes nos dizendo que estavam tentando faz um tempo, às vezes um ano, dois, e durante a pandemia pararam de tentar ou evitaram a gravidez. Chegaram em 2022 em nossas consultas, até hoje, 2023, nos dizendo que faz quatro anos tinham essa vontade de gravidez, mas que por causa dessa pandemia precisaram ou deixaram para depois e mudaram os planos. Importante é que vocês entendam que a idade, o tempo percorrido tentando em casa, ele é o principal fator determinante da tua chance de gravidez em casa ou com tratamentos. E muitas vezes pensamos que chega aos 38, 39 e a fertilização in vitro vai resolver e engravido e engravido de gêmeos. É aquele mito que não é nada realidade e que sabemos que agiar os tratamentos são uma das principais causas para os tratamentos não terem sucesso. A Sociedade de Reprodução Assistida no Brasil, ele já tem estudos dizendo que dois anos é a média de demora para procurar ajuda depois de ter já passado durante o primeiro ano de tentativas. Então, a paciente tenta, deveria consultar, ainda demora dois anos. E por que comentar isto com vocês? Porque hoje a gente sente uma preocupação muito grande, porque durante as consultas passamos as chances de gravidez para nossos casais e explicamos qual é a expectativa de gravidez com cada tratamento e quantos tratamentos às vezes são os esperados para elas conseguirem uma chance de gravidez, por exemplo, superior a 50%. E muitas vezes elas pensam, eu deveria ter vindo faz dois anos. E aquelas duas captações ou três virariam uma, ou talvez uma ou duas. Mas as chances de gravidez, a partir dos 35 anos, tem uma queda muito grande. E a partir dos 38 anos, nós precisamos pensar na urgência, porque esperar mais um ano ou dois pode realmente prejudicar o resultado final. E se você está tentando há mais de seis meses e tem mais de 35 anos, é importantíssimo você consultar um especialista. Doutor, mas eu consultei um ginecologista e ele falou que está tudo bem. Se está tudo bem, você deveria ter engravidado. A grande maioria dos casais engravidarão nos primeiros três a seis meses de tentativas. Só alguns engravidam depois. Mas é por isso que quando você tem tempo, ou seja, antes dos 35, se diz que podemos esperar até um ano. Por uma questão que a chance de gravidez, para aquele 10% que engravidará nos segundos seis meses, a chance de gravidez não cai tanto. Então esse casal tem tempo para perder, diríamos. Se não engravida, procura ajuda. Mas quando eu passo dos 35 anos, meu tempo é muito rápido. As chances de gravidez caem muito rápido. E vocês sabiam que a consulta com o especialista, em média, para começar um tratamento, demora dois a três meses? É aqui importante você entender. Que se você passou seis meses, não engravidou, podemos fazer a primeira consulta, fazer a avaliação dos exames, o pedido dos exames, avaliamos detalhadamente, te damos as orientações para você melhorar aquele pré-tratamento, e muitas de vocês irão engravidar ou descobrir realmente se há uma dificuldade ou não. Muitas de vocês engravidarão em casa, quando são bem orientadas, e outras, sim, precisarão de tratamentos. Mas você continuará as tentativas sempre. Consultor ou especialista, não tira tua chance de gravidez em casa. Aumenta tua chance de gravidez em casa, e também com tratamentos de fertilidade. Então, a pandemia, que acabou de acabar agora, 5 de maio de 2023, pela OMS, queremos que não atrapalhe mais a vida das tentantes. Infelizmente, não foi considerado uma urgência tão importante. Sim, foi considerado uma urgência de saúde, mas acredito que negligenciamos um pouquinho aquelas mulheres que estavam tentando engravidar em casa. E quando a gente recebe o casal, sofrem junto com eles. E queremos que vocês tenham a maior chance de gravidez, com os melhores resultados e a maior chance de gravidez por tentativa. Não demorem, não deixem de consultar um especialista, e não percam tempo, porque o tempo é o principal fator para você engravidar mais rápido em casa ou com tratamentos. Se vocês gostaram desse vídeo, entenderam um pouquinho a necessidade do tempo de procurar ajuda, avaliação e orientação médica, dá seu like, compartilha e veja e siga nosso canal. Música 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 Música